E aí E aí E aí E aí E aí E aí Segura no saco O menor caiu ficou na estrada E o outro menor vai cair Bora começar agora é a brincadeira da Do ovo na colher Um caiu Aê A vencedora Eu guardei Senão os caras iam pegar essa sacola aí E aí galerinha E aí galerinha Beleza Quer trocar esse refrigerante por uma pipa Na hora E aí E aí Tá com fome dando uma broca E aí